O entire universe can't get into it Olha essa explosão da criança, neném Bitcoin tá mais gostosinho do que nunca, hein, galerinha Bitcoin tá uma delícia, papai Pessoal, deixa eu colocar minha telinha aqui pra baixo Vou dar uma aumentadinha aqui, né, ficar um pouquinho maior Show de bola Então, sejam muito bem-vindos ao canal Meu nome é Alexandre Bianchi, eu sou trader e especialista em criptomoedas Se você não é inscrito ainda, cara, tá dando muito molho Porque todos os dias eu venho pra cá Ou eu faço uma live, ou eu faço um vídeo de extremo valor pra você Então se inscreve aí, estamos quase chegando num marco histórico de 100 mil inscritos Cara, é um marco, porra, delicioso, delicioso Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo também E vamos lá, vamos falar do Bitcoin esboladão Bitcoin tá explodindo Olha isso aqui, cara, olha que delícia O Bitcoin, na minha excepção Tá acontecendo uma corrida global Pelo novo ouro digital Que é o Bitcoin Cara, e na minha opinião Até o governo da China tá comprando o Bitcoin escondido Nessa altura do campeonato Então como eles são extremamente centralizadores Eles, cara, baniram toda a população chinesa De comprar, de usar De minerar De fazer tudo com o Bitcoin E eles estão comprando escondidos Eu aposto que os governos chineses Estão, que o governo chinês tá comprando Bitcoin, pessoal Eu aposto, cara, tenho certeza Que eles montaram várias fábricas ali Subterrâneas, escondidas Estão comprando Bitcoin Por quê? Porque eles não querem competição Não querem concorrência dos seus cidadãos Minerando Bitcoin Né? Então, cara, com certeza eles estão fazendo isso Já temos também o governo de El Salvador Minerando utilizando o Vulcão É... cara, o governo americano deve estar Com certeza minerando, escondido Em instalações subterrâneas ali De profundidade astronômica De profundidade gigantesca Pra ninguém saber Cara, se bobear o governo americano Na S51 Estão minerando Bitcoin Porque, cara É aquilo, né? A inflação tá gigantesca A inflação, cara Pra vocês terem noção A inflação do Brasil Tá 8% ao ano Então, qualquer investimento que vocês façam É... renda fixa Qualquer merda que vocês façam Sem ser criptomoedas Vocês estão perdendo dinheiro Então, é complicado, cara É complicado Então, por isso que tá rolando Essa fuga Do dinheiro mundial Para o Bitcoin Porque o Bitcoin, cara É um ativo deflacionário Então, a oferta tá fixada Em 21 milhões Na verdade, é até menor Porque tem uma estimativa Que diz que mais ou menos 3 milhões e meios de Bitcoins Cara, foram perdidos Pessoas perderam a senha Acabaram transferindo Pra endereço errado Erraram uma letrinha lá De endereço Aí perderam Então, de 18 milhões O supply real A oferta é de 17 milhões e meios Então, o Bitcoin é mais escasso ainda E é por isso que ele vai decolar Até os 100 mil dólares Teremos o Bitcoin valendo 100 mil dólares Em breve Rapidamente Daqui a alguns meses Vai ser praticamente impossível O Bitcoin não bater 100 mil dólares Porque Cara Inflação gigantesca mundial Uma fuga de dinheiro A galera quer proteger Contra a inflação E também É uma forma de diversificação Também, né Porra Milhares de milionários E bilionários Cara Eles já tem ações Terrenos É Porrada de coisa Ouro Já tem muito ouro Eles já Então, cara Bitcoin É uma reserva de valor É Que é muito É uma maneira muito esperta De você diversificar Ali também, né Principalmente Que é um dinheiro Totalmente Inconfiscável Se você guardar Em uma carteira Não tem governo Não tem ninguém Que confisca seu dinheiro Então isso traz liberdade Cara A descentralização Traz liberdade Pra quem não sabe Em 1990 O governo Collor Confiscou a poupança Todo mundo que tinha dinheiro Na poupança Se fudeu E lá em 1963 O governo Lá do Roosevelt Se eu não me engano Confiscou o ouro De todos os cidadãos De todos os cidadãos Então esse é o problema Da centralização Cara O seu dinheiro Que tá aí Pode ser confiscado A qualquer momento Então por isso É importante Diversificar Em bitcoins Tá E Vamos fazer uma análise Aqui rápida Cara Bitcoin Olha só Que falta Falta só Romper aqui Tá quase lá Tá quase lá Meus nobres Falta só Um titicozinho Aqui Falta só Uma pincelada Aqui Pra criança Explodir Ele tá tentando Explodir Nessa altura Do campeonato Do campeonato Aqui ó Como um candlestick De força Maruboso O volume Já tá Acima da média Tá E o bitcoin Ele fechando Hoje Acima de 52 mil 9.920 O bitcoin Já vai vir direto Buscar Aqui A próxima resistência E ele rompendo Essa resistência Aqui Aí é lua No nobre Aí é lua Tubarões Porque Vamos ter apenas O top histórico Que é essa linha Pontilhada Aqui E top histórico Na resistência É apenas o preço máximo Tá Em algumas vezes O preço pode bater ali E virar uma resistência Mas é um pouquinho raro Tá Porque uma resistência Em gráfico de diário Ela é formada Através de vários toques E também Distribuído Quando mais distribuído Mais uma resistência forte Como essa aqui ó Uma Duas Três Então aqui Como foi uma resistência forte O mercado já Precificou essa região Como uma resistência Tá E o market cap Do bitcoin Tá aumentando Vamos colocar aqui ó BTC D BTC Dominância do bitcoin Dominância do bitcoin Tá explodindo E quando a dominância Do bitcoin Explode Tubarão Cara As altcoins Tendem a estar ali ó Dando uma minguada Então É isso que vai acontecer Tá Tá rolando também Uma fuga de dinheiro Das altcoins Para o bitcoin Porque cara Quando começa um hype Monstruoso no bitcoin A galera Começa a fazer parciais Nas altcoins E começa a estar Comprando bitcoin Porque cara Bitcoin é o principal Né meu nobre A bitcoin É o ouro global Olha só O bichinho Tá explodindo Que delícia Acho que eu vou terminar Esse vídeo aqui E abrir uma live Acho que eu vou abrir Uma live O bichinho Tá explodindo aqui De uma forma Deliciosa Olha só Muito interessante Isso aqui Ainda bem que eu tenho bitcoin E ontem Cara Ontem Eu comprei Shiba Nesse pump Aqui Vamos colocar Shiba Vamos colocar Aqui na Criptomoeda Shiba A criptomoeda Shiba Cara Ontem Eu tinha Eu operei ontem Fiz 8.500 reais Ontem E eu mostrei Lá no meu instagram Nos meus stories Eu compartilhei Esse lucro lá Com a galera Pra ser muito importante Que você me siga No meu instagram Alexandre Bianchi Trader Então ontem Basicamente Deixa eu ver aqui Hoje é dia 6 Foi dia 5 Mais ou menos Eu vi que ela Tava dentro De um triângulo Ascendente Deixa eu ver aqui Cara Foi mais Ontem foi dia 6 Ontem foi dia 5 Aqui ó Cara Eu tinha visto Um triângulo Ascendente Aqui na Shiba Tá Agora eu já me perdi Aqui porque Acho que foi aqui Acho que foi exatamente Aqui embaixo Vamos voltar Mais ou menos Aqui ó Tubarão achou O triângulo Ascendente dele Triângulo Ascendente Que o tubarão Operou Então ontem Eu vi que a Shiba Tava dentro De um triângulo Ascendente Eu falei Opa Padrão de continuação E somado a isso Eu fiz uma análise De price action Na qual Somando O VPVR Eu vi que ela Tava entrando Em uma zona Sem negociação Então o que é Uma zona Sem negociação É uma zona Onde praticamente Não existem resistências E o VPVR Tá magrelo E eu falei Cara Possivelmente Vai rolar um pump Possivelmente Vai rolar um pump Temos várias operações Aqui dando entrada Pra mim No meu sistema operacional Tá Isso aqui vocês aprendem No treinamento Trader Crypto Expert Então por isso Que é importante Vocês estarem Dentro do curso Pra não deixarem Dinheiro na mesa Tá Não adianta nada Se o mercado Tá subindo Tá explodindo Se quando você Tá comprando Ele cai Se quando você Vende Ele começa a subir Então só o conhecimento Então eu também Tinha visto Que a Shiba Tava dentro De um padrão De lateralidade Então eu não abri Cara E eu falei Também Em algumas lábias Atrás Que era só romper Esse retangulo Essa tendência lateral Que ela ia começar A explodir Então eu entrei Com basicamente Uma banquinha Mais ou menos alta Com uma alavancagem Três vezes Eu acho E coloquei 8.500 reais No bolso E eu já tinha feito Uma operação ontem De mais ou menos 1.000 reais Então Ontem eu coloquei 9.000 reais De lucro Cara Tudo dito Tudo dito Praticamente Sacando 5.000 reais Então tá muito bom Tá Então vamos voltar Aqui pro Bitcoin Olha só Papai Olha só Eu falei Que que ia explodir E olha só É cara O price action Deixa eu colocar aqui Fazer um adendo O price action É o fundamento Principal Na análise técnica Tá Então meu nobre Cara Começa pelo price action E depois você vai Diversificando ali Indicadores Em Fibonacci Em Elliot Domine o price action E depois Você vai vendo ali Outros fundamentos Da análise técnica Tá Então é por isso Que é importante Você saber Por onde você vai começar Na análise técnica Agora vou mais notícias Aquelas notícias Maravilhosas E lindas Fundador do Mercado Livre Diz que as criptomoedas Vieram para ficar Empresa já comprou Bitcoin como reserva De valor Então o fundador Do Mercado Livre Já tem Bitcoin Como reserva De valor Em uma apresentação Sobre o Mercado Livre Em relação A América Latina Marcos Galperin Fundador da empresa Reservou um tempo Para falar Sobre criptomoedas Segundo Galperin Apesar de enfrentarem As criptomoedas Já apresenta um papel Muito importante Dos dias atuais Dando ênfase Especialmente A Bitcoin E a Ethereum As duas maiores Moedas do mercado Quanto as criptomoedas O Mercado Livre Já está bem familiarizado Com o tema Em maio deste ano A empresa comprou 7,8 milhões de dólares O equivalente a mais ou menos 40 milhões de reais Na conversão atual Para ser usado Como reserva De valor Em sua apresentação Galperin falou Sobre a importância De criptomoedas Que embora sejam Pouco usadas Como meio de pagamento Principalmente Por conta da facilidade De realizar pagamentos Por outros métodos Elas já são Uma ótima reserva De valor Pois é, cara Mas as pessoas Não querem utilizar Como meio de pagamento Porque elas estão pensando No futuro De valorização Como reserva de valor E é muito melhor A gente ver o Bitcoin Como reserva de valor Como meio de pagamento Porque como a gente sabe Que a inflação no mundial Só vai aumentar E o Bitcoin vai bater Um milhão de dólares É muito melhor você investir E ficar fazendo trading Ali, swing trading E position trading Mas as criptomoedas Tem um papel importante Em transações internacionais Ele frisa isso Então é muito interessante Porque você consegue Estar fazendo transferências mundiais Rapidamente Com valores gigantescos E a taxa de pagar É ínfima É apenas a transferência Da mineração E ele comprou 150 bitcoins Então é uma das maiores empresas Do Brasil Que vê o Bitcoin Como reserva de valor Bolsa de valores Do México Quer listar criptomoedas Mais um país Vai listar ETFs De criptomoedas Na América Latina Então Mais um país Que visa colocar O Bitcoin ali As criptomoedas Como ETF Colocar na bolsa Então Toma aí Quem está de fora Presidente da SEC Diz que Estados Unidos Não banirá criptomoedas O presidente da comissão Da SEC O Gary Disse em uma audiência Na terça-feira Do dia 5 Que a SEC Não seguirá o exemplo Da China A China baniu As criptomoedas Mas eu aposto Que o governo chinês Está ali comprando Eles são espertos Gensler disse Que também O foco do governo É garantir Que a indústria Cumpra as regras De proteção ao investidor Regulamentos Antilavagem de dinheiro E leis tributárias Resumindo Cara Eles querem Ganhar Eles querem ganhar Com impostos Eles querem alimentar O sistema deles E é claro Que no fundo O governo americano Tem um pouquinho De medo Porque o Bitcoin É concorrência Para o dólar deles Gensler fez o comentário Quando respondi A uma pergunta Então perguntaram ele Numa audiência Da câmera Então não vai rolar O banimento Bilionário diz Que Bitcoin É uma Ferrari O ouro É apenas um cavalo Diz bilionário Bill Miller Então é claro Que quem tem Bitcoin Vai defender E quem não tem E quem é do sistema Vai falar mal Ele falou aqui Que o ouro é uma charrete Também não é assim também não O ouro é gostosinho também E como eu tinha falado A Shiba tinha explodido Porque uma baleia misteriosa Comprou 234 milhões De Shiba Cara Para a baleia ter comprado 43 milhões de dólares Ela devia ter um bilhão Porque ninguém coloca Todo o patrimônio Em uma shitcoin Então é provável Que a Shiba Começa a explodir também Começa a explodir não Já explodiu Mas é capaz Que essa especulação Ainda continue De pé Não é uma remuneração De compra É apenas para você Ficar de olho aqui Em um possível rompimento E obviamente Utilize Gerenciamento Do risco Meu nobre Porque senão Você vai tomar Um fumo Dos lindos Porque Shiba É doideira Então meus caros Espero que eu tenha gostado Desse vídeo Aqui Amanhã 9 horas da manhã Temos uma live Vou fazer uma live aqui Então se preparem Então se você gostou Desse vídeo De mais um botãozinho Do like Compartilhe esse vídeo Dê seu comentário Aqui E me siga no meu Instagram Porque lá Tô mostrando Meu bastidor De um trader profissional E lucrativo Então é isso E bora pra cima do mercado Se você quiser Sair da crise Sair do desemprego Começar a investir No Bitcoin E nas criptomoedas Com segurança E lucratividade E fazer Esse ano de 2021 O melhor ano Da sua vida Eu vou deixar O link abaixo Do meu treinamento De trader Starter Cripto Onde eu te ensino Uma metodologia Pra você lucrar De 500 a 1000 reais Todos os dias No criptomercado Você vai ganhar dinheiro No conforto E na segurança Da sua casa Ou de qualquer lugar Do mundo Fazendo o seu próprio horário E sem depender de chefes As vagas já estão acabando Então se inscreva agora Antes que as vagas Se encerrem Ou o preço aumente O link tá bem Na descrição desse vídeo E no comentário fixado Até mais E eu te vejo lá dentro